Olha gente, que calor! Calorzão veio com tudo mesmo nesse verão dessa vez, né? Ainda bem, gente, que a gente tem a Tropicals Sucos aqui em Piracicaba pra matar a nossa sede. E olha, não só matar a sede, mas também trazer saúde e qualidade pra você. Pra começar, eu vou falar o diferencial daqui. São mais de 150 tipos de sucos variados pra você. Olha que maravilha! Onde você encontra isso, gente? E olha só, aqui você encontra também, olha esse açaí que maravilhoso. Esse aqui, por exemplo, de banana, tem granola, tem morango, daquele jeitinho especial que você gosta, mas você pode também fazer o seu açaí. Gente, com sucos variados que você encontra aqui, energéticos, suco detox, mulherada, pra entrar com tudo aí nesse verão saudável, vem provar o detox aqui do Tropicals Sucos. E olha só, gente, tem sucos também medicinais. Então, assim, pra combater o estresse do dia a dia, tem também aquele pra combater o colesterol. Vem aqui provar que tem receitas especiais pra você. Aqui você faz tudo do seu gosto, viu, gente? A Tropicals Sucos, há 20 anos de tradição no mercado aqui em Piracicaba. Anota o endereço, gente, fica do lado da praça José Bonifácio. Endereço fica na São José, número 808, telefone 3434-1703. Vem provar essa delícia que é a Tropicals Sucos. Endereço fica na São José, número 808, telefone 3434-1703. E aí Obrigado.